Virou uma unanimidade, o Atlético precisa contratar um zagueiro de alto nível, a chegada do Kaká acho que de certa forma até foi comemorada, mas se imagina que o Atlético precisa de um jogador para fazer companhia ao Thiago Heleno e realmente mudar o nível da zaga, um setor que há muito tempo não tem um investimento de grande peso. Os jogadores jovens chegaram, não conseguiram se firmar, Nico Hernandes, Lucas Fasson, então na cabeça do torcedor do Atlético seria inconcebível terminar esse momento de janela e o Atlético não ter ido atrás desse jogador para dividir as funções com o general, para mim o maior zagueiro da história do clube. Mas essa busca por zagueiro é tão simples quanto eu falo, eu trouxe os números aqui para a gente conversar sobre Pedro Henrique, um zagueiro que a torcida considera quase que inaceitável, tanto pelo histórico quanto também pelo nível que a torcida diz que o Pedro Henrique tem e esse nível a torcida entende que é insuficiente para ele defender o Atlético. E um nome muito pedido, o nome de Alexander Barbosa, jogador que já teve um namoro com o Atlético na época que defendia o Independente de Alves Janeda, hoje está no Libertá do Paraguai, jogou contra o Atlético mais vezes essa temporada, já está virando uma rotina o Atlético enfrentar o Libertá e naturalmente o Atlético enfrentar o Barbosa. E eu trouxe os números tanto do Pedro Henrique quanto do Barbosa em Libertadores, o contexto que eles estavam que era parecido. Não adiantava eu comparar os números do Campeonato Paraguai com os números do Campeonato Brasileiro porque existe uma discrepância de nível muito grande, mas vamos lá para falar sobre esses números de Libertadores. Em relação a desarmes, o que é um desarme? É quando o jogador adversário está com a bola, o zagueiro chega e rouba a bola diretamente desse jogador adversário. O Pedro Henrique teve uma média de 0,80 na primeira fase da Libertadores e o Alexander Barbosa, que consideram muito melhor que o Pedro Henrique, teve uma média de 0,83. O Pedro Henrique teve 4 desarmes em 5 jogos, o Alexander Barbosa teve 5 desarmes em 6 jogos, então basicamente o número foi o mesmo. Já interceptações, que é quando você consegue se colocar entre um momento de passe, o número continua muito equilibrado, porque o Pedro Henrique também tem 0,80, ou seja, 4 interceptações em 5 jogos. E o Alexander Barbosa, que repito, consideram muito melhor que o Pedro Henrique, ele tem 5 interceptações em 6 jogos. Então basicamente a mesma coisa, o Alexander Barbosa leva vantagem principalmente pelo número de vezes que ele estava em campo. Aí a gente vai para a questão das rebatidas, o que é rebatida? Bola na área, famoso bola para o mato, que é o jogo de campeonato. A gente teve 12 rebatidas do Pedro Henrique, o Pedro Henrique já tinha sido o melhor jogador, o melhor zagueiro da Libertadores em rebatidas na última temporada. Então é uma média muito boa, são 60 rebatidas nessa primeira fase de Libertadores. O Alexander Barbosa tem uma média de 9, então uma média inferior, e os dois tiveram um erro sério que acabou gerando finalização. O que eu quero provar com esses números? Um equilíbrio gigante entre o jogador que a torcida considera inaceitável e um equilíbrio entre o jogador que a torcida considera a solução. Por que não adianta o Atlético no mercado contratar qualquer jogador? A chegada do Kaká, por exemplo, potencializa o setor da zaga? Acho que potencializa. Acho que é um cara com boas características e principalmente com teto de evolução para aí sim se tornar um zagueiro que possa vir a desequilibrar e principalmente pelo encaixe que ele tem com o Thiago Eliano. Thiago mais um rebatedor, Kaká um zagueiro mais rápido, com boa capacidade de condução, boa capacidade de construção. Então assim, a contratação do Kaká, ela é muito pensando no time que a gente tem hoje. O Atlético, ou melhor, o torcedor do Atlético, ele tem na cabeça um zagueiro e ele personificou muito essa imagem que ele tem desse zagueiro que chega para solucionar no Barbosa. Só que, eu vou contar um negócio para vocês. O nível de zagueiro que o Barbosa é, e eu não acho ele ruim, mas eu não acho ele um nível que muda o patamar de uma zaga. Então assim, não adianta você contratar por contratar. O nível de zagueiro que mudaria o patamar da zaga do Atlético seria um Rodrigo Becão, que acabou de mudar de clube, confesso que eu nem sei para onde ele foi, mas ele saiu da Udinese, acho que foi para o Zenit, uma coisa dessa. Seria um Luan Pérez, que está no Fenerbahçe, um Lucas Veríssimo. Porque assim, se tu pensar no futebol brasileiro como um todo, qual foram os últimos zagueiros que mudaram uma zaga de patamar? O Gustavo Gomes, que beleza, estava no futebol europeu e tudo mais, a maioria das pessoas sabe a história do Gomes. É difícil, cara. É difícil. Por isso, a gente tem muito mais clubes brasileiros revelando os zagueiros do que, propriamente dito, clubes brasileiros encontrando essa solução em zagueiros mais experientes. O Fluminense foi buscar o Nino no Criciúma, o Corinthians revelou o Robertina, que já saiu, agora já revelou o Murilo. O próprio Palmeiras investiu no Murilo ainda jovem, mas é o Murilo que entra e sai do time titular para ter esse tempo de maturação em um Murilo com erros consideráveis. Se a gente fala da expulsão do Pedro Henrique na Libertadores, o Murilo foi expulso na semifinal da Libertadores contra a gente. Então, assim, o próprio Vitão viveu um momento de instabilidade no Inter. Então, assim, não é tão fácil arranjar esse zagueiro que chegue e mude a zaga do Atlético de patamar. Eu acho que o zagueiro que muda a zaga do Atlético de patamar é o Thiago Heleno. O zagueiro que muda e bota a zaga do Atlético de outro patamar é o cara que já está no clube. que, para mim, é um dos melhores zagueiros do Brasil, um grande rebatedor, um jogador que estava jogando no esquema que não favorecia ele, que era o esquema de encaixes individuais, mas quando volta a jogar por zona, ele vai muito bem, onde ele não precisa percorrer grandes distâncias, consegue defender a área com mais tranquilidade, consegue defender a área com mais proximidade. E, assim, parece que o Thiago, nesse esquema onde ele é a sobra para Pedro Henrique e Zé e Valdo irem para a caça, ele está muito mais confortável e ele volta a ser um zagueiro de um nível alto do futebol brasileiro, sabe? Mas aí tem duas perguntas, que eu acho que elas precisam ser respondidas. A primeira é, por que a zaga do Atlético falha tanto, então? E eu vou tentar explicar para vocês o meu ponto de vista. E existe alguma perspectiva de melhora da zaga do Atlético? Eu também vou responder isso. Mas antes eu tenho que lembrar vocês que a KTO patrocina esse canal, a KTO patrocina esse vídeo. Lembrando, utilizando o código 3 pontos na KTO, você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito e fica muito mais fácil se divertir, né? Já que você tem 20% de bônus, aquela odd mais difícil, aquela odd mais complicada, você tem toda a liberdade para jogar e me ajuda demais indo na KTO e utilizando o código 3 pontos. Porque mostra para o pessoal da KTO o seguinte, vale a pena patrocinar o canal 3 pontos. E, óbvio, o like é muito importante, você se inscrever no canal é muito importante. E esse vídeo, eu estou ligado que tem que ser de cabeça aberta, porque a maioria da torcida já definiu. O Atlético precisa de um zagueiro. E qual o ponto? Por que a zaga do Atlético falha tanto, ou falhava tanto? Eu acho que tem um ponto de duas questões. Primeiro, eu acho que é uma zaga pouco concentrada. Eu acho que o Atlético tem alguns problemas de concentração claros na sua zaga. Ah, Thiago, mas muda técnico, vem técnico, esse problema continua. Eu não sei o que acontece. Mas fica muito claro como o Atlético, ele peca por estar pouco concentrado na maioria das vezes. Jogadas de desatenção, jogadas onde o atacante tem muita facilidade para se posicionar e o zagueiro não consegue acompanhar. Por exemplo, a gente está vendo um momento onde o Botafogo, a gente fez até essas contas discutindo no grupo de membros, acho que são 10 canchites em 15 rodadas e 7 gols sofridos em 15 jogos. O Botafogo tem o grande mérito de Cuesta e de Adriel, só essa capacidade de se concentrar. É muito difícil você ver um momento do jogo onde Adriel e o Cuesta não estejam extremamente concentrados, eles não estejam disputando cada centímetro de jogada. Então, assim, eu acho que esse é o primeiro ponto. Se o Atlético conseguir, se o Wesley conseguir alinhar essa questão da concentração dos nossos zagueiros, eu acho que é natural que o nível da nossa zaga suba e eu acho que é natural também que a gente veja uma zaga mais segura para os desafios que a gente tem na temporada. E outro ponto que eu acho que prejudica muito é o fato da gente marcar individual. A marcação individual, ela provoca muito erro. Porque, assim, você vai estar no confronto o tempo inteiro. Primeiro, se você perder o confronto por atacante adversário, o que acontece? Esse adversário vai ter a chance, claro, de fazer o gol. Então, assim, eu acho que a maneira do Atlético marcar também era um ponto que dificultava. O Pedro Henrique, por exemplo. Qualquer deslizezinho do Pedro Henrique já era gol. Porque ele estava marcando individualmente o atacante adversário. E, ah, não são todas as defesas que marcam o individual? Não. Esse que é o grande ponto. E, respondendo a outra pergunta, acha que tem alguma perspectiva de melhora? Acho. E acho que o Atlético, marcando por zona, ele está mais protegido. E acho que o Atlético, não sendo tão atacado como vinha sendo, o Atlético tendo mais a bola, é natural que ele sofra menos. O que é que eu quero dizer com isso? É um Atlético que é muito óbvio que, se você for atacado 100 vezes no jogo, o adversário tem que ser em vez de fazer um gol. Se você for atacado 50 vezes no jogo porque você fica mais com a bola, impede que o atacante adversário ataque espaço toda hora, te incomode toda hora, é natural que você tenha menos chance desse atacante adversário fazer o gol. Então, assim, talvez a grande solução para a zaga do Atlético seja o fato do Atlético ficar mais com a bola. E os zagueiros saberem jogar. O Zé Ivaldo está sendo muito bom na construção, o Kaká a gente sabe que é muito bom na construção, o Skivel fazendo esse zagueiro pela esquerda é muito bom pela construção. Então, assim, acho que o Atlético, ele tem um problema. Mas esse problema, ele pode ser mais facilmente resolvido do que se imagina. O Atlético talvez não tenha que desembolsar 10 milhões de euros para trazer um zagueiro. Óbvio, se puder reforçar o setor, maravilhosamente. Mas, assim, eu prefiro muito mais que o Atlético dê atenção aos jovens que estão no clube ou em algum momento estiveram e podem continuar crescendo. Um Lampatrick, um Fasson que já saiu, a gente não tem muito mais o que fazer. Um Lucas Halter, então, assim, esses caras, eles podem dar uma resposta foda a longo prazo. O zagueiro também tem um tempo de maturação um pouco maior. Os zagueiros de 10 milhões de euros que a gente idealiza, por enquanto, é só uma ideia. O Atlético não tem esse cenário financeiro para contratar um cara desse. Valeu, rapaziada? Tamo junto, é nóis. Lembrem de apostar na KTO.